o ensino moçambicano cada vez mais a perder qualidade subscreva-se no canal ativa o sininho de notificação e deixa seu like se você me acompanha a partir do facebook siga-me na página e depois de grandes erros dos livros da sexta classe do ensino primário moçambicano desta vez o erro agravou cada vez mais o nosso ensino está a perder qualidade a classe da sétima por outra a sétima classe a partir do próximo ano passará a pertencer o ensino secundário a sétima classe sairá do ensino primário para o ensino secundário no ensino primário a última classe será a sexta classe isto foi publicado hoje pelo ministério da educação dizendo que a partir do próximo ano a sétima classe passará a pertencer o ensino secundário segundo eles estão a dizer que isso só poderá melhorar o ensino moçambicano mais por outra isso só cada vez mais está a gravar os erros da nossa educação esta é uma boa nova que acaba de me chegar desde já subscreva-se no canal adeus notificação e deixa seu like